Chefe designer Chefe designer, cash pega, qualidade e perfeição, só não copia né o Jaguará Mais uma exclusiva do AJ De Itajaí, Santa Catarina E faz elas, elas jogam o povo no chão E faz elas, elas jogam o povo no chão Jonatas Felipe Esse é os menino, que as menina gosta Pique, pique, buco, edu, atrai de xoxota Cria da favela, moleque vigarista Mente engana elas até empurrar a pica Pica, 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 pica Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra treta Não chamas amiga, só ela dá conta Pra três ela senta Mais três ela mama então Mais três ela mama então Mais três ela mama então AJ, Jonatas Felipe Rá, tem que respeitar Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é os pedador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Eu, tu, nós, bota nela Onde chegou é os pedador de perereca Sapeca, pepeca Divide essa tcheca Vai sentar com força pros meninos da favela em pai Que ela veio quiete E hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete Hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com R7 Vai voltar, caixa tá ardendo Vai, que o N pé Baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cachota dela vai O N pé Baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder Cachota dela vai Vou levar lá pro barraco Pra começar o combate Pra começar o combate Pra começar o combate Jonatas Felipe Jonatas Felipe Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem Eu vou fuder com ela muito louco de selvagem Tu não é nem uma princesa, muito menos cinderela Tu tá no bútu, tu tá no bútu, tu tá no baile de favela Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca Na madruga que ela brota, a procura de geral Ela ajoelha, ela faz biquinho, ela dá um sorriso, faz cara de mal Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela ajoelha, ela faz biquinho, ela dá um sorriso, faz cara de mal AJ, Jonatas Felipe, você pode até copiar Mas igual? Jamais Agora vai!